Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini, e nesse vídeo aqui a gente vai fazer um unboxing desse pacote aqui, vocês podem ver que ele já está todo censurado, isso é graças ao super censurador amigo dos unboxers, que é esse carimbinho fofo aqui, a gente abre ele aqui, tem esse rolinho que faz aquilo lá que está escrito Confidential, e como se não bastasse, isso é muito baratinho, como se isso não bastasse ainda, tem essa lâmina oculta aqui, estilo Assassin's Creed, para a gente fazer o corte do pacote, opa, não peguei, eu quis não afundar muito para não danificar a caixa do que tem ali dentro, galera, se você gostar de um produto que você vê nesse vídeo, aproveite aí e dê uma olhadinha na descrição, você vai achar na descrição dois links do Google Docs, o primeiro link são todos eles produtos que eu já fiz unboxing no canal, que eu já fiz vídeos, e os produtos, os links vão estar lá dentro, o segundo documento vai ser produtos que eu já fiz unboxing no canal, e também produtos que estão meio misturados, produtos que não tem unboxing, mas que eu achei uma promoção bacana, que eu achei legal divulgar para vocês, então dê uma olhadinha nos dois aí, dê uma olhadinha exploradinha na descrição, tem muita coisa bacana também, aproveite e já deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo, e vamos lá, qualquer sugestão aí também deixe nos comentários, galera, aqui a gente deve ter uma doc para HD, isso é para a gente poder colocar HD externamente no nosso computador, colocar um HD SATA ou HD IDE no computador, sem precisar abrir ele, ligar na interface SATA, então a gente conecta aqui e liga isso na USB, que é para ser USB 3, tá, a gente já vai conferir se é isso mesmo, que isso vai dar uma maior velocidade de transferência, né, como está o 3 aqui, deve ser, tá, olha só, esse modelo aqui é bonitinho, tem espaço para colocar, aparentemente, 3 HDs, ele permite também você fazer a clonagem de HD a frio, e eu não vou, não tenho intenção de fazer isso, tá, mas ele permite, o que que é isso? Você coloca um HD que tem o seu sistema, coloca o HD vazio ali, não precisa ligar em computador nenhum, só na tomada, manda ele fazer e ele já vai clonar um HD para o outro assim, muito interessante isso, né, é um recurso que eu não vou usar, mas é uma das coisas que é usado lá para anunciar, ó, está aqui, está numa, não é capinha, é plástica, o que mais tem aqui dentro? Claro, a fonte no padrão brasileiro, né, tem que ser, não vou mandar no padrão americano, porque se não, temos que usar adaptador, daí não está legal, né, isso aqui eu achei que podia ser até uma dupla face para alguma coisa, não, só o buraco dali que caiu, ó, aqui tem o manual, na verdade é mais um folheto do que um manual isso aqui, né, porque é só uma folhinha pequena frente e verso, mas também não tem muito o que fazer, cabo USB, as duas pontas são do mesmo USB, ele não tem um lado que aquele USB estilo USB de impressora, né, olha só que louco, olha que doido, galera, isso aqui tem um recurso a mais, que eu não lembrava, mas ele serve então também, ó, se você tem uma manutenção de, olha, olha isso, se você tem uma manutenção de informática aí, você reconhece o que é aquele conector lá no fundo, que usa esses dois, essas duas conexões aí, galera, isso aí é a conexão IDE, é a conexão que os, não vou dizer os primeiros HDs de computador, mas os HDs que você tinha na sua casa, antes de ser, do SATA virar padrão, eram nesse formato, era IDE, então ele aceita HD IDE aqui, legal, né, e aquele outro pequenininho ali embaixo, aquilo ali é IDE de notebook, você pode ver que é como se fosse uma versão filhote daquele conector lá de cima, tá ligado? É isso, basicamente esse conector vai ficar desligado ali em casa, não vou usar porque, né, não tem porque usar isso aí, uma coisa que eu achei falta aqui, que na minha outra case tem, e eu já vou mostrar pra vocês, vamos comparar, tô aqui com a minha outra case, galera, ó, uma coisa que eu senti falta é isso aqui, ó, essa tampinha, pô, custava botar uma tampinha dessa ali, pra tipo assim, quando você não tá usando ele ficar mais fechadinho, senão ele fica lá, o buracão aberto, ó, ó, tá vendo? Essa case não tem defeito nem nada, tá? É uma case também, eu acho que tem a box no canal, é uma case muito boa, USB 3 também, você pode ver o que eu falei, ó, que é aquele USB estilo de impressora, só que maior, que é aquele USB mais retangular, né, não, mais pra quadrado, e aqui ele usa USB comum, USB-C comum, usa esse daqui, ó, tá, essa aqui funciona perfeitamente, mas é só porque eu precisava de duas, então eu peguei essa outra aí, então essa tampinha me faz falta, tá, eu preferia que tivesse, tá, mas então tá lá o IDE, raríssimos casos eu vou precisar utilizar, e aqui nós temos uma conexão SATA, e aqui nós temos uma segunda conexão SATA, isso aqui é um botão, botão seleciona entre o Master, C, B, tem que ver ali no manual o que que esse botão, faz, normalmente se você quer só usar pra colocar o HD aqui e passar os dados pro seu computador, você nem precisa apertar botão nenhum, é só conectar o HD, ligar a energia dele e deu, tá? Olha o que mais que ele tem aqui na frente, você tá vendo aqui, ó, aqui tem indicação de força, 25, 50, 75, 100, eu não sei exatamente o que que, ah, provavelmente isso aqui pode ser o processo do andamento quando você tá fazendo uma clonagem, não sei o que que acende ali, nós já vamos ligar e vamos ver o que que acende. Olha aqui a conexão que a gente tem, temos USB, USB frontal, leitores de cartão de tudo quanto é tipo, MS, M2, TF, XD, SD, CF, então tudo quanto é tipo de cartão a gente consegue ler aqui também, lembrando que o cartão de celular é o TF, que a gente vai colocar aqui, ó, se quiser ler o cartãozinho de celular. Atrás também o que que a gente tem? A conexão USB3, é essa que vai pro computador, aqui nós temos a conexão de força e aqui nós temos o liga-desliga. Então agora nós vamos ligar ele aqui vazio, só pra ver se ele vai acessar alguma coisa, depois a gente vai pro computador e vai fazer mais um teste no computador lá, tá? Só vamos ver se ele acende alguma coisa. Pegando aqui a minha extensão de tomada, tá aqui, ó, coloquei a fonte na tomada, a fonte em si ela já acende aqui, ó, um LED também, isso é legal aqui, pra gente saber se tem energia. Colocamos aqui, tá no off, ligou um, ah, ali ó, acendeu uma luzinha, deixou? Aqui, ó, acendeu uma luzinha ali. Beleza, já deu pra ver pelo menos ligando, tá? Ó, vamos lá pro computador então, vamos colocar ele pra acessar alguns dados e vamos ver. Pessoal, se você não sabe como usar um desse, tá vendo o conector ali, né? Tá vendo aqui o HD. Esse aqui é um WD Purple, um Western Digital. Você simplesmente vai colocar ele aqui como se fosse um videocassete, ou um videogame das antigas, aí um Super Nintendo, né? Coloca ali, ó, abaixa. Pronto, encaixou e é isso. Vamos ligar ele, já tá conectado aqui no computador. Já tá detectando alguma coisa. Ó, já detectou aqui o meu HD, o WDP. Meu HD de 3 terabytes, que vai aparecer como 2,700 e pouco aqui. Beleza. Vamos ver velocidade? Eu vou pegar esse filmezinho aqui, que ninguém conhece, né? Ninguém sabe do que se trata esse filme aqui. Ele tem 2,5 GB, vamos ver quanto tempo vai levar pra copiar pra cá. Ó, voando, né? Olha aqui, ó. Ó, terminou a cópia, pronto. Legal, ele fica piscando quando tem acesso ali. Muito bacana mesmo, gostei. E dá pra ligar outra coisa, que no USB também funciona como hub, né? Colocar um teclado ali. Só, não tenho certeza, galera, mas esse USB aqui talvez não seja USB 3, tá? Então, se ele for USB 2, ele não vai ter aquela velocidade de acesso rápida que a gente gostaria que tivesse. Tem um outro filmezinho aqui, a gente vai colar ali. Vamos ver. Velocidade de 160, cara, ó. Tá muito boa essa velocidade, não baixa disso. Galera, esse aqui é o notebook Dell Latitude, tá? É o notebook especial com o tamanho GeForce nele. É um i7 de sétima geração, de oitava geração. Um i7 com um monte de núcleos. É um PC rapidaço. Vamos ver, ó. Vocês viram nesses segundinhos que eu acabei de copiar aqui uma certa quantidade de informações. Vamos ver quanto foi. Aí, ó. 6 GB. Eu copiei 6 GB nesse instantinho. Então, tá aí, ó. Muito bom esse HD. Esse HD, esse case. Funcionou perfeitamente. E é isso. Galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo. Se quiser um desses, também dê uma olhadinha na descrição e acesse o link lá do Google Doc. Um HD desse, se você quer também, também tem lá no Google Doc. Beleza? Nesse vídeo é isso então, galera. A gente encerra aqui. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho